O fotógrafo da lendária Agência Magno e revista National Geographic, David Allen Harvey, no dia 2 de maio, compartilhou suas experiências e apresentou o seu livro Based on a True Story aos alunos do Campos Madureiro, surpreendendo a todos com fotos feitas com câmera analógica e algumas a partir do celular, mesclando o tradicional e a modernidade. Apenas que veio para mim quando eu era muito jovem e então eu comecei a estudiar pintores e eu comecei a estudiar muito, e então eu comecei a estudiar pintores no começo. O que eu estou trabalhando é a coisa mais importante, então se eu estou trabalhando em hip-hop, é a coisa mais importante, se eu estou trabalhando em Cuba, é a coisa mais importante, e mais recentemente Rio de Janeiro foi a coisa mais importante. Então, eles parecem todos como a coisa mais importante quando eu estou fazendo isso. Bem, eu sou um professor de fotografia desde que eu era muito jovem, eu estava ensinando até mesmo quando eu era um aluno. Então, eu estava ensinando aos filhos de jovens quando eu era um jovem. Então, o magazine online é uma extensão do ensino que eu sempre estava fazendo. Então, eu sempre pensava que eu deveria pagar para o futuro para os jovens de jovens, então é por isso que eu comecei o Bern Magazine. Bom, eu estou sempre procurando para um ponto de vista fresco, e eu não sou um fotógrafo antigo, eu acredito em uma nova geração, sempre. Bom, eu acho que se você é um fotógrafo, não importa onde você é, você deve ser capaz de fotografar em sua própria casa, em sua própria casa, antes de você ir para ver o resto do mundo. Eu acho que agora você realmente tem que ter sua própria voz. Você deve ter sua própria voz. Você realmente não pode fazer o que ninguém mais quer dizer que você faz. Você deve fazer o que está no seu coração e na sua alma. Um exemplar de seu livro foi distribuído ao final, motivando novos fotógrafos. Obrigado. 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 Obrigado.